Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Vox, eu tá aí com aqui no canal do Aki, eu vou apresentar vocês comigo Vou continuar com o desenvolvimento da nossa maravilhosa indústria de logística aqui, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, tá? Eu já reparei um pequeno probleminha que nós estamos tendo aqui O que que acontece? A nossa produção de madeira não está sendo suficiente para segurar toda a produção e todas as integrantes de madeira aqui Então o que que nós temos que fazer, galera? Aqui, na verdade, é bem simples, nós só precisamos colocar mais uma serraderia aqui Acho que tá ótimo, pega ali, tranquilo, perfeito, let's do it! Pum! Ok, é isso, só aquilo ali, acho que já vai ser o suficiente Agora eu tenho duas serrarias aqui, tá? Eles vão tirar essa madeira aqui de forma mais veloz Ah, então estou pegando, colocando lá, isso aqui tá voando, isso aqui tá indo pra lá, então tudo maravilhoso O que que acontece, galera? Nesse episódio, tá? Eu quero realmente começar as nossas estações de trem, tá? E eu tava dando uma olhada, até perdi um bom tempo aqui dando uma olhada Onde seria o melhor lugar pra nós fazermos o processo todo E eu definitivamente achei que o melhor lugar, na verdade, é esse ponto aqui Uaca, por que esse ponto aqui? Bom, esse ponto aqui, neste momento, tá? Se eu colocar uma estação grande aqui Nossa principal estação, nossa main station Se ela vier pra cá, ela vai ficar tanto perto dessa cidade Que tem 913 pessoas já, né? Tá gigante a cidade já E vai ficar perto dessa cidade aqui também, que tem 477, tá? E além disso, quando nós comprarmos esse lugar, ela também vai ficar próxima desta cidade Eventualmente nós teremos outras estações grandes espalhadas por aí Por exemplo, essas duas cidades aqui estão longe Então, de repente, uma estação aqui entre elas Ou até mais de uma estação, né? Uma estação aqui e outra aqui serão necessárias Enfim, coisas desse tipo O fato é, nós precisamos começar de algum lugar E o lugar que eu prefiro começar é uma estação gigante aqui Isso vai nos trazer alguns problemas Até porque, pelo que eu estava mais ou menos medindo aqui Colocando a coisa um pouquinho mais simétrica, né? Isso, a estação ela vai ocupar mais ou menos essa área dos laboratórios aqui Então, laboratórios, sorry, mas é isso, é a vida A gente vai ter que destruir essa área aqui E passar os laboratórios pra algum outro lugar, né? Eventualmente a gente vai fazer isso E também, galera, nós vamos construir algumas pontes, tá? Vamos precisar de pontes nesses lugares Vocês vão entender o porquê Basicamente é porque os trens eles não podem cruzar as rodovias Ou eles cruzam por cima ou eles cruzam por baixo Então, no geral, pontes de rodovia são mais baratas Então nós vamos fazer pontes de rodovia ao invés de pontes de trem Eu tô juntando uma grana porque nós vamos gastar uma belíssima grana, galera É tipo, muita grana mesmo Eu vou fazer uma estação grande Até porque eu pretendo concentrar muito do meu material nesta região, tá? Isso aqui é um dos lugares onde eu mais vou entregar produtos Esse cara aqui tá sendo, tá? Average Average não é decente Ah, o carvão aqui também não tá dos melhores, né? É, o carvão aqui também não tá dos melhores Tá demandando ali e não estamos entregando Perfeito Isso aqui tá beleza A madeira aqui também não tá das melhores Por quê? A gente ainda não tá tendo produção? Tá, né? Sim, com certeza O armazém tá sempre plantado Nossa, o armazenzinho ali tá sempre plantado A população está celebrando porque isso aqui virou uma vila Yes! Temos mais uma vila, galera É esse lugar aqui, maravilhoso Ah, inclusive você tá demandando aqui Outra coisa, o que é isso? Ah, oh, God Placas de madeira Yes! Yes! Placas de madeira E em particular nós temos um entregador aqui ou não? Não, não temos Não tem problema O que eu vou fazer aqui vai ser muito simples, galera Olha só Vamos trazer essa rua um pouquinho pra baixo aqui Bom, ok E agora nós vamos colocar um... Um terminal de entrega aqui Vamos colocar pra cá Eu gosto da ideia dele aqui Bom, perfeito Ok E agora, galera Nós vamos simplesmente... Olha que coisa maravilhosa Como é lindo depois que a infraestrutura tá pronta, né? A gente vai comprar aqui Um... Um... Desse aqui Ah, vamos comprar esse carinha Vamos setar a rota dele A sua rota vai ser simplesmente... Eu esqueci de modificar aqui, né? A gente vai modificar Ele quer... É isso aqui mesmo Você vai carregar aqui, certo? É o woodplate que ele quer, não é? Deve ficar lotado É, definitivamente é o woodplate Ah, e daí você vai entregar aqui Vai descarregar Até descarregar completo E nós vamos salvar essa rota Beleza Madeira É, a gente tem que mudar o nome daquele lugar Depois a gente muda Ah, e... Vamos copiar Três carrinhos desse é mais que o suficiente Let's go Só vai, meu querido Ok Ah, deixa eu fechar tudo aqui E vamos mudar o nome disso aqui Opa Tem um detalhe Tem um pequenino detalhe Eu... Ah, não Eu setei correto Ufa Ufa, ufa, ufa Certo? Eu realmente setei correto, certo? Ok, ok, ok Cetei Por um segundo Eu achei que eu não tinha setado Ah, isso aqui Ao invés de chamar Ludingdon Nortes Como é o nome disso aqui mesmo? Eu esqueci o nome disso aqui Na verdade, eu acho que eu não sei o nome disso em inglês Como é o nome disso? Hello there Hey Qual é o seu nome? Eu sinceramente não sei Deixa eu olhar aqui O que é o f*** nome? Viga de madeira Eu não sei o nome em inglês de viga de madeira Eu acho Wood qualquer coisa, né? Um segundo É, galera Faltou um pouco Pensar um pouquinho Na verdade, eu sabia o nome Na verdade, eu sabia o nome Só faltou pensar mesmo Ludingon Woodpool Woodpool Pronto Ok Agora sim Agora sim Agora tá maravilhoso Esses caras estão entregando aqui, certo? Yes Ah, não Na verdade é aqui Na verdade é aqui Estão entregando aqui? A gente começou a entregar Placa de madeira Boa Boa Já já o supply vai aumentar Eu prometo Pera What? 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 Você não tá aceitando? Ué Como é? Como é? What? Você deve tá brincando comigo, né? Isso aqui Em teoria Pega lá Why? Logística Você tá conectado ali E você tá aceitando Placa de madeira E você precisa de Placa de madeira What? Por que raios de motivo Essa entrega Bugou Talvez os caminhões Não saibam pra onde ir Tô indo pra cá Ou vindo Pra cá Na verdade Isso faz todo sentido É exatamente essa situação Eu Não entendi, galera Um segundo Ok, galera Descobri o problema O problema Na verdade Era bem simples Eu tinha Setado um dos carros Pra pegar o material Errado, tá? Eu mudei o lugar O negócio de lugar Enfim Achei que era um bug Mas não O bug se chamou Aca Fazendo coisas erradas O que acontece A gente tá juntando Uma grana ali A gente vai precisar Mais dinheiro que isso, galera Por isso que eu Estou preocupado Estou tranquilo Estou sossegado Estou de boa Ah Ah Nós precisamos De uma pontezinha Nesta região Com certeza Com certeza Provavelmente Passar os trilhos Daqui Passar o trilho Pra cá Ele pode Dar uma rodeada Aqui também Ok Provavelmente Eu vou fazer Direita E esquerda Voltar Acho que é uma boa Laboratório aqui Já terminou Eu preciso que ele termine Hum Tá com 21 De 55 Ainda Oh god 21 De 55 Tá Eu vou ter que destruir Isso aqui Eventualmente Eventualmente Isso aqui vai ser destruído Nossa estação vai ficar Aqui no meio Tá A gente tá juntando Uma grana Vamos pensar Na nossa estação Aqui então Eu quero colocar Ela mais ou menos Nesse lugar Eu gostaria Que ela fosse Mais ou menos De uns 200 metros Apesar que 200 metros Vai ficar bastante coisa Eu gostaria Que ela fosse Pelo menos Sei lá De 4 estações Acho que isso seria legal Mais ou menos Nessa direção Nós realmente Vamos ter que Destruir aquilo ali Não vejo Futuro Pra aquilo ali Então isso aqui vai custar 234 milhões Valgado 234 é muita grana Mas Ok 234 Iris Vou colocar até um pouquinho Mais pra cá Aqui então Uma distância legal Eu acho Poderia ser mais pra cima Poderia Poderia ser mais pra cima Mas eu prefiro aqui Aqui sim É um dos lugares ideais Deixa eu até olhar Onde está a outra cidade É definitivamente Aqui sim Perfeito Vamos colocar aqui Construirmos Nossa primeira estação Eventualmente A gente vai tirar aquilo ali Tá galera Só pra deixar claro De novo Deixa esse cara Ir lá na frente Beleza Ele foi E agora Nós vamos destruir Isso aqui Destrói Destrói Beleza Vamos terraformar Um pouquinho Aqui nós vamos Precisar terraformar Esse lugar Eu quero Terraformar Mais ou menos Até aqui Talvez até mais Transformar mais um Aqui Perfeito Essa diferença Que não tem problema Deixa eu pensar Numa coisa Aqui galera Porque esse trilho Aqui Na verdade Você Vai ter que vir Pra frente E subir Vai ser complicado Um Dois Três Quatro Será que até aqui Dá Deixa eu testar Galera Porque a coisa Como o jogo Tá pousado A gente pode Deletar Deu 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 Perfeito São quatro Coisas Então Deu Legal Ok E aqui Conectou também Ou no Aqui não Conectou Faltou um coisinho Pra frente Vai trazer pra cá E emendar Mas vai ficar feio Tá Então Deixa eu refazer Galera Tinha pra você 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 Fizemos com quatro Então É cinco Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Perfeito Até aqui Até que ficou bonitinho Até né Até aqui Ok Você vem Até aqui Maravilhoso Você vem Até aqui Maravilhoso Agora eu acho que deu Agora realmente Deu Perfeito Então Isso aqui Tá conectado Aqui vai ser Mais ou menos O mesmo esquema Eu quero que Esses estrelhos Vão pra cima Na verdade Eles até poderiam Encontrar Mais ali embaixo Mas eu prefiro Que eles venham Pra cima Tá E agora A necessidade De a gente tirar O laboratório Acabou que Essa estrada aqui A gente nem precisava Ter deletado Então vamos Conectar ela aqui De novo Ela pode continuar Dessa forma E não tem problema Nenhum E aqui atrás Eu pretendo Colocar Os pontos De entrega Nós vamos ter Diversos pontos De entrega Deixa eu Terraformar Mais um pouquinho Na verdade Nivelar Deixa eu só Ver quantos Espaços Que esse cara Ocupa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Espaços Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Espaços Vai ficar bonito Trinta mil Muita grana Perfeito Deixa isso aí Rolando Deixa eu já planejar Esse laboratório Em outro lugar Nós vamos ter que Refazer ele mesmo Talvez 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 fosse interessante Deixa eu até pensar Nisso aqui Galera Este laboratório Nós poderíamos Colocá-lo aqui Sem grande Sem grande Perca Vamos fazer Esse laboratório Aqui Laboratório Vamos colocar Ele de cá Colocar ele virado Para cima Agora Para ficar bonitinho Colocar ele virado Aqui para cima Beleza E nós vamos colocar Um ponto de entrega Aqui Cadê Você Você Ação de carga Meso Colocar aqui Virado assim Legal E esse cara Aqui Esse laboratório Ele está fazendo Só para a gente Ter certeza Fundição de ferro Então você Vai ser Na verdade O LSD Não A Começar A nova pesquisa Fundição de ferro Exatamente isso Eles ficam conectados Está vendo Eu posso utilizar Dois laboratórios Para acelerar A velocidade Nós estamos fazendo A pesquisa Perfeito E Esse que se chama Laboratório Deixa eu mudar O nome dele E você Vai se chamar De fato Laboratório Laboratório Perfeito Ok E agora O que eu vou fazer Esse cara Esses dois caras Aqui Eu vou editar Essa rotinha Aqui um pouquinho Vamos editar Ela Pronto E essa rota Na verdade Esse lugar Aqui nós vamos Deletar Não quero que você Entregue aqui Quero que você Entregue aqui Você vai descarregar Completamente E dessa forma A gente já Eu cliquei Em alguma coisa Que eu não deveria E dessa forma Nós já Editamos Os dois caras Agora Os nossos amigos Estão entregando Onde eles De fato Tem que entregar O que isso Significa Significa Que nós Podemos Por fim Deletar Tudo isso Aqui Tchau 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 Para você Também Maravilhoso Maravilhindo O único Probleminha Aqui É que nós Teremos Que Conectar Essas coisas Fazer uma Pontezinha Aqui Provavelmente Tá Deixa eu pensar Como que a gente Vai fazer isso Galera Pegar um trilho Um Dois Três Quatro Cinco Seria interessante Pra cima Ou pra baixo Acho que pra baixo Pra baixo Não vai ficar legal Tem que ser pra cima Um Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Perfeito Pra vocês Depois a gente Faz a ponte Da maneira Que for necessária Galera Oh Fuck Sake Vamos tentar Deletar Só um pouquinho Aqui Deixa eu ver Só o suficiente Perfeito Ok Então isso aqui Tá tudo conectado Isso aqui Vai ter que subir Pra lá Certo Isso aqui Vai ter que passar Pra lá De alguma forma Dessa forma Aqui está ok E agora Nós precisamos De uma ponte Agora nós precisamos De uma ponte Eu posso descer Ele primeiro E daí passar Pra lá Perfeito Então a ponte A gente tem que começar Ela Aqui embaixo Deixa Esses caminhões Dar um espaço Isso aqui É um espaço suficiente Vamos deletar Lá 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 Ok Ponte Isso aqui Ponte Se não me engano É B Perfeito Preciso que ela seja Maior Talvez eu tenha Que comentar Aqui Perfeito Ok Aí Um Dois Três Por favor Isso Isso Meu querido Exatamente Isso Maravilhindo Galera Maravilhindo Exatamente Isso aqui Que nós queremos Porque daí Nós vamos passar Na verdade Isso aqui é pouco Oh no Oh no Porque eventualmente Esse cara Também tem que atravessar Por aqui No Tá bom A gente vai atravessar Em outro ponto E agora a gente consegue Passar por aqui Tá vendo Lindo né Por aqui não daria Mas por aqui dá Então basicamente é isso Hello there Pronto Ok Então nosso trilho Agora vai Vai nessa direção E aqui galera Eu quero Começar a ajustar Uma das nossas Paradas Uma das nossas Paradas com certeza Vai ser aqui Eu também quero Sempre colocar Duas Pistas Juntas E aqui mora um problema Porque Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Em teoria ela teria que estar passando aqui Então nós vamos ter que refazer essa coisa Eu não vou conseguir conectar aqui né Talvez eu tenha problemas Oh no Vai dar certo galera Tenha fé Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Ok galera Fiz ó Olha que belezura Tá Depois a gente vai colocar os sinais E outras coisas desse tipo Que isso Ah a estação foi destruída Por que que ela continua aqui What the fuck What the fuck Será que eu tenho caminhões vindo pra cá Você Tá indo pra onde Laboratório Ah você tá no lugar certo Você tá no lugar certo Tem algum caminhão no lugar errado Talvez Será Não me parece Mas pode ser que eu tenha alguma rota Construída Tá Que ainda guarda esse nome antigo E por isso que ele tá Com esse nome Zoado Mas tudo bem Ah E agora galera Não menos importante Eu quero Passar essa estrada Aqui Quadro por veículos Agora desocupou Eu meio que gosto da ideia dessa estrada aqui Ok Deixa assim Legal Eventual Eventualmente isso aqui vai ter que ter alguma volta em algum lugar Nós vamos fazer algumas voltas e tudo mais caso esses trens precisem fazer isso Talvez eu até coloque uma já aqui no meio Nesta zona aqui Não seria de tudo ruim Contudo aqui eles vão andar em elevações diferentes Aqui está ok E aqui galera Agora O que nós vamos fazer Nós vamos construir Pera Aqui está disponível não né Eu vou construir uma estação aqui Uma estação menor Menor no sentido de menos trilhos Talvez Dois no máximo Não Um só Um só aqui é o suficiente Eu quero Cadê Estações Estação de trem Com certeza Menor Dois é o suficiente Eu acho que Nessa direção Talvez Esses caras vão vir Vai ter entrada e saída Ele sempre A ideia é que ele sempre saia para a direita Então esse cara ele tem que andar para a direita Então Andar para a direita Esse de baixo tem que conectar aqui E o de cima tem que conectar em cima Seria maravilhoso colocar daquele jeito Mas acho que é impossível Ah Daria para colocar aqui Sem perder muita coisa A gente já tem acesso às waterhouses À produção na verdade Como é que gosta Assim a gente não vai gastar nada Perfeito Na verdade não Porque de alguma forma Eu tenho que conectar em cima Tweaking 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 Se Eu poderia pensar nele voltando Talvez Aqui não é ruim também Acho que aqui faz sentido Para a gente Faz sentido Estou pegando Todas as produções Ali em cima Meio que gosto Da ideia Deixei essa estação aqui Beleza Ok E agora O que eu vou fazer Eu quero que isso aqui saia para cá Então o que vai chegar Vai ser aqui Eu quero que ele chegue Exatamente deste lado Neste lugar Que vai voltar Certo Beleza Então aqui Vamos começar a trazer Esse cara Reto mesmo Quero que ele venha Mais ou menos até aqui Beleza E é importante a gente pensar Que esse cara Ele vai ter que virar Para cá Certo? Beleza Ok E esse cara Eu também quero que ele vire Para cá Ok Perfeito Aquilo ali Está conectado E agora Para voltar Eu preciso que esse cara Aqui volte E a volta Vamos colocar aqui Também Dessa forma Ó Faltou grana Faltou dinheiros Dinheiros Gris 68 mil até aqui Por favor Na verdade Antes Acho que isso aqui Não vai funcionar assim Eu tenho que trazer Um para cá É Talvez eu tenha que Terraformar Um pouquinho aqui Galera Só para a gente Ter certeza Que isso aqui Vai funcionar Um pouquinho O negócio Vai fazer o restante Poderia ter deixado Um pouquinho Argonha Mas tudo bem Até aqui Cara Até aqui Funciona Deixa eu ver Na verdade Funciona Perfeito Então beleza Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quero esse cara Para cá Deixa eu só marcar Ok Então você Vai se conectar Ah não Marquei Errado O mínimo O mínimo é ali Deixa eu trazer esse cara Você venha Colocar em alturas diferentes Acho que fica mais legal Acho que fica mais legal Acho que fica mais legal Beleza Aqui a gente tem que subir Eventualmente Eventualmente a gente tem que subir Então Até ali está ok Perfeito Maravilindo Certo Agora nós temos essa estação conectada com essa Então nós podemos carregar de minério de ferro aqui E trazer para cá As estações estão prontas Ah Eu tenho que colocar a saída de trem Hum Tweaky Onde nós vamos colocar a saída de trem E aqui tem um problema de diferença Acho que eu vou colocar ela aqui mesmo Depósito Vou colocar ela virada Para este lado Perfeito E o que que acontece galera Vamos colocar esse cara Para cá Conectou Perfeito Nós precisamos conectar isso aqui para cá também Beleza Ah Deixa eu pensar como que eu vou conectar ali para cima Isso aqui assim não funciona Porque Ele vai sempre vai estar vindo para cá Então onde cai Eu vou colocar aqui Ah Eu acho que assim na verdade está ok Seria melhor eu conectar isso aqui Completamente Fazer uma conexão De uma forma que ela viesse até aqui também Talvez Mas eu não sei se seria saudável Deixa eu pensar um pouquinho Galera tem um outro jeito mais interessante Que é fazer isso Legal né Eu sei o que vocês acharam legal Eu achei legal Beleza Então um trem ele pode sair daqui Do depont E pode ir tanto para lá Quanto para cá E eu fico feliz com isso E agora galera Nosso primeiro trem ele vai carregar Iron ore basicamente Então nós temos que comprar um trem Seria interessante ter um com maior potência Maior força E o com maior força é esse cara Se eu fosse comprar ele Nós temos que colocar vagões Que carregam iron ore Isso aqui carrega um pouco mais Que carrega um pouco menos Esse aqui 80 km por hora Esse aqui 80 km por hora também Esse aqui é um pouquinho melhor Para o nosso quesito aqui né Ops Como que eu faço Acho que é assim né Ok Posso duplicar isso aqui Ele ficou com quanto 71 metros Vamos duplicar de novo 95 Duplica 106 Oh god 106 não é legal 106 não é um bom número Se eu duplicar de novo 76 Duplica 200 Beleza Então deu 200 metros certinho Uau 390 mil só Easy 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 Vamos esperar a grana Chegar aqui agora né galera Vamos esperar a grana Chegar aqui agora Aí esse trem vai vir basicamente Daqui pra lá E uma das coisas que faltou Aqui nós adicionarmos Foram sinais né Sinais são importantes São bem importantes Primeiro sinal que nós vamos colocar Vai ser o Pré Semáforo aqui Eu quero que esse cara Esse cara ele tá exatamente chegando Certo Não Pera É isso mesmo Ele vai chegar de cá E voltar de cá É isso mesmo Volta daqui Chega daqui É isso mesmo Então Primeiramente um Um sinal Deste lado Eu acho que tá errado Não tá certo O sinal tem que ficar do lado direito É isso mesmo Então sinal Pré Eu acho que isso tá certo Isso Aqui também mesma coisa Pré Pré Perfeito Ok Mesma coisa Coisite aqui Eu tô grana Tá correto Tá lá Legal Isso aqui por algum motivo Tá dando errado Acho que o Pré Ele tem que tá Pré aqui E dois sinais normais Aqui talvez Talvez Aqui a gente vai usar Um semáforo normal Você espere Aqui Você espere Tem que esperar na saída Na verdade Espera aqui Espera aqui Só que em particular Tem que ser pra cá E aqui Eu também tenho que sinalizar Que é pra lá Beleza Então isso aqui tá correto E esse aqui Eu tenho que sinalizar Que é pro outro lado Acho que tem um Botão que segurava Ele colocava Em tudo Qual era? Múltiplo? Era um múltiplo Por favor Pra aquele lado E aqui Por favor Pra esse lado Perfeito Aqui na frente Nós temos Que regular Os sinais Eu quero Um semáforo Prévio Ok Beleza Aqui são Semáforos Simples Talvez Isso aqui Tá um negocinho Errado Aqui Tá vendo Galera Oh no Será que eu não vou Conseguir deletar Ah Tá zoando Que vai deletar A plataforma inteira Então me deixa Construir o negócio Correto Não acredito Nisso Galera Tá zoando Ufa Deu certo Confesso Que eu estava Entrando em desespero Aqui por um segundo Semáforo Semáforo Ou não Eu não consigo Colocar o semáforo Ah Isso é ruim Isso é péssimo Isso é horrível Isso é terrível Why Por que raios de motivo Eu não consigo Segundo Ok galera Acho Que eu fiz correto Tirando uma coisa Tá Porque eu estou usando Esse semáforo aqui Errado Esse semáforo aqui É justamente Para não precisar Desse monte Aqui ó Ele é justamente Para não precisar Desse monte ali Mas tudo bem Eu já coloquei Então deixei Vou deixar o jogo Correr aqui um pouquinho Que a gente vai precisar De grana Bastante dinheiro Para comprar nosso trem 390 mil E aqui eu usei ele Corretamente Porque o trem Vai chegar por aqui Em teoria Então aqui ele vai indicar Para qual lado Ele tem que ir Então ele vai indicar Uma vez indicado O trem vai entrar Aqui dentro E vai conseguir Viagem Então isso está ok Eventualmente Nós vamos ter Caminhos Para outros lugares Aqui também Fazer uma certa Bifurcação E outra coisa Desse tipo Para trazer coisas Para cá De trem Caso a gente queira Mas por enquanto Nosso principal propósito Aqui é deixar o minério Mais próximo Dos pontos de entrega Que vão ser Nessa região Aqui né Então uma das primeiras Coisas que nós poderíamos Fazer aqui galera É o seguinte Vamos fazer um depósito Aqui Vamos fazer Uma estação de carga Exatamente essa Que eu quero Nós podemos Colocá-la Aqui Ou aqui Na ponta Colocar a virada Para lá Inclusive Vou colocar Exatamente aqui Nessa ponta Perfeito E também Galera Eu quero Colocar aqui Uma Eu estou pausando Um armazém Só que dessa vez Eu quero um armazém grande Porque esse armazém Aqui ele vai ser Responsável Por fazer toda A descarga Dos produtos Aqui Ele virado para cima Perfeito Deixa o armazém Esse cara Que vai armazenar Isso aqui Vai ser Nossa estação Né Main Station Pronto Vou renomear Isso aqui Isso aqui Pode ser Nossa Main Station Deixa eu colocar Main Station Hazard Hazard Não Main Station A nossa estação Principal é ali Pronto Então o nosso Treino Está aqui Vamos comprá-lo Hello Compramos Perfeito E agora Nós temos que também Setar Os pontos de parada dele Eu quero que ele venha para cá Que carregue Que ele fique Lotado É importante Eu setar No Eu não setei O que cada vagão Tem que ter Na hora de copiar Tudo bem Vamos fazer aqui Agora galera É a vida Pronto galera Ufa Deixa eu fechar Isso aqui Para a gente não confundir Então Setei aqui O que ele tem que pegar O que ele tem que carregar Na hora que ele chegar Naquele ponto ali Beleza Então Você Sua primeira parada Na Main Station Aqui Você não vai carregar Na verdade Aqui você vai descarregar Está errado Então está bom Vamos lá de novo Sua primeira parada É aqui Aqui você vai carregar Até estar Completo Perfeito E depois Tchau E depois Você vai vir Para cá Para Main Station E vai descarregar Até esvaziar Completo Vamos salvar Essa linha Aqui Nós temos um trem Fazendo isso E esse trem Ele já pode ir Contudo Galera Eu não tenho como Escoar a produção Aqui ainda Isso aqui está errado Isso aqui não é Não é carvão Que eu quero Que é Main Station Iron Ore Perfeito Agora sim Isso aqui Large Warehouse Perfeito Eu quero que ela sente Iron Ore Hey Iron Ore What? Segundo galera Ah tudo bem É aqui Selecionar Eu não quero isso aqui Eu quero Isso aqui Perfeito Agora sim Agora as coisas Estão funcionando Então Todos estes caras Que estão vindo Para cá Todos estes caras Essa linha aqui Minério de ferro De algum lugar Para algum lugar Que estão vindo para cá Ao invés deles virem aqui Eles vão buscar Neste lugar aqui Que vai estar lotado Main Station Iron Ore Vamos fazer isso rapidinho Eu sei que eu já Estourei muito tempo Aqui Muito mesmo Mas eu realmente Quero fazer isso agora Deixa eu arrumar Essas Essas coisas aqui Bom galera Eu não descobri um jeito Mais fácil de fazer A não ser Clicando nesse cara Escrever Minério de ferro De hazard Para algum lugar Vamos editar Essa linha Como por completo Na verdade É até melhor Fazer de outro jeito Vamos clicar aqui Aí a gente clica Em um desses carinhas Nós vamos editar Esse cara E esse cara Ao invés de vir Para Loading Iron Ore Certo? Que é Esse posto aqui Eu quero que ele vá Para Aqui Main Station Iron Ore Pronto Vamos dar ok Editamos Essa linha toda Aqui Aqui a mesma coisa Tá Vamos editar Esse cara Ao invés dele Ir para Loading Iron Ore Nós queremos Que ele vá Para Main Station Iron Ore Vocês vão começar A carregar aqui Perfeito Main Station Vamos dar ok E por último Mais ou menos Ah Só essas Só essas duas linhas Que tem Não tem essa aqui também Eu ainda não editei Você vai vir Para cá Ok Perfeito Só vai Ainda faltou uma Aqui Iron Ore Para algum lugar Quero que você venha Para Main Station Iron Ore Para o laboratório Perfeito Então agora Não tem mais ninguém Buscando Naquele ponto De entrega Inclusive nós Poderíamos parar Aqui Vamos ver se você Está pegando Ela encheu Até rapidinho Dois Dois negócios de mina Tá tranquilo Vamos ver se ele vai funcionar Vamos ver nosso Trenzinho Oh God Olha que maravilha Passando aqui No lugar Galera Ah Estou maravilhado Ah E agora Ele está enchendo aqui Exatamente Como nós queremos Galera Eu vou encerrar No próximo episódio Provavelmente Nós vamos prolongar Isso aqui De alguma forma Trazer esse Minério de ore Talvez fazer uma estação Por aqui Não é uma ideia E começar a suprir Esse lugar Com minério de ore Tá bom Muito mais Que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Akka E até mais Tchau Tchau